Música Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta quinta-feira, 18 de outubro. Meninas na ciência. Esse é um dos projetos mais visitados na edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Alunas de cursos técnicos e superiores estão produzindo protótipos ou equipamentos que poderão ser utilizados em aulas do ensino médio. A repórter Gabriela Noronha nos traz os detalhes. Pensou em ciência? Já se imagina homens de jaleco junto a microscópios e computadores, não é mesmo? E com certeza você já ouviu dizer que ciência ou robótica não é coisa de menina. Ou que garotas não levam jeito para matemática, cálculo ou nanotecnologia. Se depender deste grupo de mulheres, isso é coisa do passado. A gente viu aqui, enquanto todas as meninas trabalhando junto, que cada menina pode contribuir muito na ciência e também na tecnologia e outros afins. E a gente sabe que a gente tem que desconstruir essa questão cultural de diferença entre meninos e meninas. O projeto Meninas na Ciência é uma das atrações mais procuradas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com institutos federais, o projeto trouxe para Brasília 41 alunas de todo o país. Nesses últimos três anos, a gente sempre vem identificando e estimulando linhas de apoio a meninas. As meninas que chegam aqui sem nada nas mãos e saem no final de três dias com projetos inovadores, surpreendentes, didaticamente atrativos. Para chegar aqui, elas tiveram que desenvolver protótipos de materiais que vão ajudar no aprendizado de alunos de escolas públicas do ensino médio. É possível programar, que é possível trabalhar com robótica, é preciso trabalhar com visão tridimensional e com projeções, porque a gente quer que isso realmente chegue até as escolas. É uma experiência incrível, que agrega conhecimento para a vida toda. Durante esta semana, além de divulgar o projeto, as estudantes com idades entre 17 e 26 anos participam de oficinas sobre os materiais e metodologias que podem ser aplicados nas escolas. Na segunda fase, agora, as meninas devem pensar em reduzir os protótipos construídos. Tudo deve ser guardado em caixas como esta, de modo a facilitar o transporte do material. Ou seja, agora, esse projeto pode ser levado para qualquer lugar. Na verdade, é um grande desafio. Eu sempre quis ensinar e achava que teria dificuldade nisso. Mas na matemática, você acaba se apaixonando, ainda mais conciliado com a tecnologia, né? Em quatro dias, elas fizeram, vou dizer, quase um milagre. Porque poder ter essa experiência na vida é algo incrível. A Secretaria do Patrimônio da União anunciou que vai ceder um terreno para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, atingido por um incêndio no dia 2 de setembro. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é a nossa repórter, Daniele Popov. Oi, Dani, boa noite. Oi, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Olha só, Roberto, a área que será cedida pelo Ministério do Planejamento ao Museu Nacional tem aproximadamente 50 mil metros quadrados e fica em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Parte dessa área, 10 mil metros quadrados, será destinada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério, a área já está liberada e será iniciado aí o processo para a sessão de uso do imóvel. No local deverão ser montados laboratórios para o trabalho dos funcionários do museu e também um centro de visitação. Tudo será montado em contêineres, tanto os laboratórios quanto departamentos administrativos. E depois será criado, será construído, então, esse centro de visitação para estudantes, já que o museu recebia por ano aproximadamente 20 mil alunos. Bom, só para a gente relembrar, né, Roberto, o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi atingido por um incêndio no dia 2 de setembro que praticamente destruiu e acabou destruindo todo o acervo do museu. Roberto, volto com você. É verdade. Dani, obrigado aí pelas informações. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho encontraram 1.246 pessoas em situações análogas a de escravo entre janeiro e a primeira quinzena de outubro de 2018. O número já é 93% maior do que o registrado em todo o ano passado. Minas Gerais foi o estado em que foi encontrado o maior número de trabalhadores nessa situação, seguido do Pará e Mato Grosso. As três atividades que mais registraram casos de trabalho escravo foram a criação de bovinos, o cultivo de café e a produção florestal. Durante as operações, foram formalizados 651 trabalhadores, emitidas 601 guias de seguro-desemprego e pagos R$ 1,7 milhão em verbas recisórias aos resgatados. A gente lembra que as denúncias de trabalho análogo ao de escravo podem ser feitas nas unidades do Ministério do Trabalho em todo o país e também por meio do DISC-Direitos Humanos, o DISC-100. A ligação é gratuita. E um levantamento divulgado hoje pelo governo mostra que a cebola foi o produto que apresentou a maior queda de preço dentre as hortaliças comercializadas no país no mês de setembro, em relação ao mês anterior. A média de queda do valor da cebola foi de pouco mais de 21%. Outros itens importantes na alimentação do brasileiro e que também apresentaram queda nos preços foram abobrinha, vagem e couve-flor e, entre as frutas, o pêssego, a nectarina e o caju. Os dados foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento no boletim que analisa o comportamento dos valores de frutas e hortaliças vendidas por atacado. O gerente de modernização do mercado hortigrangeiro da Conab fala sobre queda do preço da cebola. A qualidade mesmo da produção brasileira, investimentos em tecnologia, as condições climáticas favoreceram. Isso fez que a produtividade no segundo semestre, que a produção é mais pulverizada entre o sudeste, centro-oeste e também nordeste, conseguisse essa oferta mais do que suficiente para todos os mercados. A exportação de cebola sempre acontece, ela tem um nível normal que acontece durante o ano, durante o ano todo, como se fosse de janeiro a dezembro. Mas esse ano, nós verificamos que de janeiro a setembro, o movimento já foi de 18 mil toneladas enviadas para a Argentina, Paraguai e outros países, frente a 4 mil toneladas do ano passado. Isso revela um aumento de 280%. É um número muito grande, mas é basicamente explicado pela alta produtividade brasileira, a demanda interna satisfeita com o mercado abastecido e a necessidade de atendimento da população desses outros países. Esses outros países, pode ser que a safra nacional deles não tenha conseguido abastecer o mercado interno e a cebola brasileira está com preços atrativos, tanto internamente quanto para a exportação. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.